Programei minha ressoma? Algumas pessoas já programaram sua ressoma, seu reencarne, seu renascimento aqui na dimensão intrafísica. Está começando a choviscar aqui, espero que eu consiga fazer o vídeo até o final e a chuva não possa engrossar. Mas de qualquer forma, vale a pena você fazer essa pergunta, né? Nem todo mundo tem que seguir aquela música do Luluz, eu não pedi pra nascer, algumas pessoas pediram sim. E às vezes essas pessoas que programaram ainda ficam reclamando aqui por falta de parapsiquismo, de parapercepção extrasensorial. Então o professor Waldo falava que algumas pessoas ficavam reclamando do grupo Karma, da família nuclear. Mas aí lá na extrafiscalidade elas programaram sim essa nova ressoma, esse novo reencarne. E até colocaram desafios dificílimos de serem cumpridos aqui no intrafísico, porque lá no extrafísico, numa comunidade extrafísica avançada, é mais fácil, né? Não tem os processos instintuais, a pessoa não está ressomada ainda, não está reencarnada ainda no corpo de bicho aqui, que é difícil domar os instintos mais complicados, né? Que todos nós sabemos, os processos aí mais primitivos. Mas de qualquer maneira vale a pena refletir, né? Porque algumas pessoas já programaram e outras acabam ressomando de forma compulsória. E eu analisando como fazer isso, né? Como fazer essa interrogação, né? Essa pergunta, essa indagação. Será que eu ressomei de forma programada? Eu já tinha em mente que eu ressomaria, renasceria, reencarnaria nessa família que eu estou hoje. Você analisar os fatos e os parafatos que ocorreram contigo até o momento. Comigo, eu analisando principalmente alguns parafatos relacionados com meu irmão gêmeo e vitelino, eu percebo claramente que eu programei realmente ressomar junto com ele. E também analisando o estilão do meu pai, que é meu genitor atual, ele é muito, personalidade forte, tem muita seriedade e mantém seus compromissos. Então, essa característica ajudaria os amparadores a atuar comigo aqui, né? Quando eu coloco algo em mente, eu não desisto fácil daquilo. Quando eu vejo que é cosmoético, por mais que as pessoas não compreendam, porque provavelmente todo intermissivista com curso intermissivo avançado deixará pessoas com aquele processo de incompreensão. As pessoas que estão em volta delas, as pessoas que estão em volta dessa pessoa que fez curso intermissivo, provavelmente não entenderão tudo, porque a pessoa é complexa mesmo, ela tem compromissos que a maioria não entende bem o que ela está querendo fazer, mas quando ela fica desasediada permanente total, que é um patamar excepcional de se alcançar aqui nesse período intrafísico atual, não é fácil, mas é possível. Se a pessoa se dedicar, se empenhar nas reciclagens conscienciais, das quais ela necessita se empenhar mesmo na auto-pesquisa, sem enrolação, sem dar a boca para fora, entende? A pessoa começa a ter mais clareza do que ela está fazendo aqui. Ela começa a acessar a sua programação existencial de forma bem precisa, ela não fica mais com enrolação, com coisas que não precisa perder tempo, ela é mais direta e cosmoética. Isso é um comportamento de exceção na dimensão material adoecida que nós estamos. Então, vou tentar falar sem mexer as mãos aqui, a mão, que é um hábito que eu estou tentando acabar com ele, mas de qualquer forma é isso. A pessoa muitas vezes pediu para ressomar, reencarnar em determinada família complicadinha, repleto de seres conscienciais complexos, que até ela conviveu com eles em outras retrovidas, não necessariamente na última retrovida, na última vida passada, mas tem um rapor com aquele tipo de gente e os conflitos ficam bem notórios. Quando a pessoa ressomar, reencarna e tem outras prioridades, digamos assim, umas prioridades mais evolutivas e isso é bem difícil das pessoas compreenderem, porque a maioria só quer saber de aparecer, ficar famoso, ficar famosa, se for mulher, quer importar muito com o status e deixa o lado consciencial e espiritual de lado. Então, a pessoa que fez curso intermissível, ela tende a ter mais inteligência evolutiva, priorizar, ela se melhorar intraconsciencialmente, internamente, de forma prioritária. E quando a pessoa deixa isso claro, outras vão ficar meio que sem saber o que ela está querendo da vida, porque nem toda pessoa tem esse tipo de prioridade mais evolutiva. Então, a pessoa que fez curso intermissível avançado, principalmente, ela tem que entender que ela programou sua nova ressoma e ela tem que saber lidar com as incompreensões alheias. Isso é o principal comportamento que ela tem que acabar assimilando para ela mesma. É o trafal, o traço faltante que muitas vezes o intermissivista já foi personalidades famosas em outras vidas e ele chega aqui e fica meio com um contoveloma ali, com a falta de reconhecimento, fica meio que com inveja das pessoas que fazem coisas piores do que ele e são reconhecidas. Então, a pessoa tem que analisar que isso é atraso de vida, não tem que entrar nessa do ego, do narcisismo. Ela tem que priorizar algo mais evolutivo, mais condizente, que condiz com o que os amparadores extrafísicos de função estão falando para ela, estão passando os insights para ela. Aí, dessa forma, ela entende não só que ela programou ter determinada família, o grupo karma aqui, ressomar em determinada família, reencarnar em determinada família, e até que ela pode ter uma família evolutiva. Ela nem todo intermissivista programou não ter prole aqui na vida intrafísica. Então, alguns intermissivistas programaram até para criarem novas crias aqui, novos filhos ou filhas de forma mais evolutiva, inspirado no paradigma consciencial. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês curtam. Vou colocar o recado aqui para deixar as pessoas analisarem bem o que eu estou falando, não acreditarem em tudo que eu estou falando aqui de forma, digamos assim, automática. Você tem que ter uma reflexão para tudo que eu estou falando aqui. pode ser coisa que eu estou inventando, da boca para fora, mas tudo que eu faço aqui tem a ver com as minhas experiências pessoais. Então, esse foi o vídeo de hoje, até a próxima segunda e valeu! E aí Obrigado.